Isso não tem a dúvida, você sair depois de uma esofagectomia, sei lá, de 8 horas, 10 horas, praticamente sentado, é muito mais ergonômico, né, e lembrar que você está fora de campo, né, então você pode parar, não digo 5 minutos, mas você pode parar 1 ou 2 minutos, você esperar um pouco e voltar que as pistas, elas estão intactas, né. Hoje o robô ainda não é de livre acesso, ainda existem estudos que estão tentando comprovar a superioridade. A minha impressão, Bruno, eu vou ser muito clara, eu acho que em termos de sobrevida não vai ter tanta diferença, né, porque quem habitualmente opera no robô já operou muitos casos na torocoscopia e alguns casos, dependendo da geração, por via aberta, né, então a linfoderectomia não vai mudar tanto. Mas, com certeza, eu acho que o tempo de recuperação, ele é mais rápido, entendeu, é porque tem menos dor, tem menos sangramento, então inflama menos no pós-operatório e assim por diante.